Fala galera, Jefferson da JC Drones, continuando o vídeo aqui, a gente estava filmando a pesca da tainha aqui na praia de bombas, vamos continuar aqui pessoal, que eles estão quase terminando de puxar a rede, então acredito que vai dar para pegar os peixes ali para vocês, vamos lá olha aí pessoal, um tanto de rede ali, já está ali sobrando, foi puxado, e olha aí ali vem vindo a rede pessoal, só lembrando aí pessoal, que isso aqui é uma continuação do vídeo anterior, então quem não assistiu o vídeo anterior, assiste ali que eu estava explicando mais sobre a pesca da tainha, aqui em Santa Catarina, eu vou soltar aquele vídeo primeiro e depois esse aqui, então vai ser um complemento aí, olha aí pessoal, eles cercaram o cardume de tainha, estão puxando a rede, vocês estão vendo ali já as tainhas ali pulando já, vou tentar pegar ali pessoal, o mais próximo possível para mostrar para vocês, claro que sem atrapalhar o trabalho deles né, é espetacular pessoal, essa pesca da tainha da tainha artesanal, você vê as tainhas pulando ali, muito legal, tentando fugir, olha aí que legal, olha aí pessoal, estão vendo já, tanto de tainha ali ó, olha olha só como envolve bastante gente aí, isso é o mais legal, é a coletividade aí pessoal, todo mundo se junta aqui para ajudar os pescadores ali a puxar a rede, então, bem legal, vamos ver se a gente consegue filmar ali de perto as tainhas, olha aí pessoal, olha aí pessoal, pelo jeito vai dar uma pesca boa, olha aí que legal pessoal, e o pessoal vem gritando ali, dá para ouvir, falando para o pessoal puxa, puxa tal, para, às vezes a rede enrosca, alguma coisa assim, isso é bem legal, eles levantam a rede aqui agora, nessa parte final aqui, para evitar que elas pulem, senão a tainha ela vem, pula por cima da rede e vai embora, acontece bastante, lá em Balneário eu acompanhei já algumas pescas e algumas tainhas pulam ali por cima da rede e vão embora, às vezes quando o pessoal não levanta a rede. Vou dar a volta ali para mostrar para vocês lá de novo, o pessoal puxando, olha aí ó, está vendo como é um trabalho em equipe ó, o pessoal puxando daqui, outro pessoal cuidando lá, olha aí que legal, olha aí que legal, ela veio e debaixo, estava tudo lá no mar, eles vão soltando ela aí, dá um giro por aqui, olha que legal pessoal, lembrando aí pessoal, que a gente está aqui em Bombinhas, município de Bombinhas, Praia de Bombas, filmando aqui a pesca artesanal da tainha, Santa Catarina. Hoje é uma quarta-feira aqui, véspera de feriado, então, um dia está um dia sem temperatura amena aqui, em torno de uns 20 graus, 22 graus, e o pessoal está pescando tainha aqui, a gente veio aqui para acompanhar, mostrar aí para vocês como que é a pesca da tainha, espero que vocês gostem. Lembrando aí pessoal, para quem não é inscrito no canal, eu vou pedir para se inscrever, ativa também as notificações para receber os nossos vídeos novos, lembrando aí que a gente posta um vídeo novo toda semana, então, se inscreve aí para acompanhar. Olha, a gente está dando para ver os peixes ali, show né? Vou pegar uma imagem aqui de cima, para vocês verem como a gente dá para ver o cardume ali. Olha aí pessoal, como envolve bastante gente aqui da região, deve ter pelo menos umas 50 pessoas aqui ou mais ajudando, os pescadores. Olha aí que legal. Essa aí é a pesca artesanal da tainha pessoal. Vamos baixar ali de novo, que está saindo da água, é a parte que dá para ver bem os peixes ali, a parte mais legal. Olha aí pessoal. É, acho que vai dar boa essa pescada, hein? Olha aí o tanto de peixe pessoal, muito legal, né? Olhando assim parece que é fácil, né? Mas o pessoal falou para mim aqui que a rede é super pesada, por isso que tem que ter tanta gente assim para puxar. E é isso aí pessoal, essa é a pesca artesanal da tainha aqui em Santa Catarina. Depois aí pode deixar aí nos comentários, se tiver alguma dúvida aí, à medida do possível eu respondo todo mundo. Olha aí os peixes. Não posso chegar muito perto ali com o drone, então o máximo é isso aqui. Acredito aí que dá para ouvir o pessoal de fundo aqui, gritando ali, comemorando. Tem bastante peixe na rede, então com certeza eles estão bem felizes. Olha aí, ó. Como eu imaginava aí, deu uma quantidade boa de tainha pessoal. Olha aí, ó. Olha só pessoal, show, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó, uma fugiu ali, hein? Fugiu, não deu. Olha aí pessoal, é peixe, né? Legal, muito legal. Vou dar um zoom out aqui para vocês verem o tanto de gente. Olha aí só. E o pessoal segue comemorando ali na praia. Show, né? É gente, né pessoal? A união aí faz a força nesse caso. Olha aí. Muito legal. Olha aí. Muito legal. Vocês só estando aqui para perceber a felicidade que eles ficam ali em comemoração. Não sei se vai dar para ouvir no áudio eles comemorando, mas é muito legal. Olha aí a quantidade. Não faço a mínima ideia quantas tarinhas tem aí, mas deve ter bastante. Pelo menos umas mil aí deve ter. Olha só. Olha só. Olha aí pessoal Acho que pegou bastante né Agora aí depois que eles terminarem aqui Pessoal o que eles fazem Eles vão repartir Essa pesca aí Cada pescador leva Eles repartem ali pelo tamanho delas Então eles começam a contar ali Vão repartir entre eles Depois vão dar também pro pessoal que ajudou ali A puxar a rede Olha lá Eles vão fazer um monte ali Com as tainhas agora Pra tirar de perto da água Claro porque Você deixa ele perto da água Vem uma onda e leva as tainhas embora Só lembrando aí pessoal Que eles começaram a puxar essa Lançar essa rede aqui Era por volta de umas 10 horas Agora é 1 hora da tarde 5 pra 1 Então pra vocês verem como é um trabalho aí Que demanda tempo e esforço Então Não é fácil Estão aí pelo menos ali umas 4 horas Trabalhando Pra conseguir Pra conseguir Esses peixes aí Se eu não me engano Era por volta de umas 9 horas Mais ou menos 9 e meia Que eles saíram com o barco aqui Foi quando eu cheguei aqui 9 e meia Agora é 1 hora Então É bastante trabalho pessoal Não é fácil Vou baixar um pouquinho aqui Pra vocês verem Olha aí Vem um monte de Outras coisas juntos Também não vem só as tainhas Às vezes eles pegam tartaruga Às vezes pega Arraia Uns peixes padro Outras coisas Às vezes pegam tartaruga Eles desenroscam ela certinho Da rede ali Soltam de novo Realmente aí o que importa Pra eles é só tainha Olha aí pessoal Isso aí é a pesca artesanal Da tainha pra vocês Quero mostrar pra vocês Aqui ó pessoal Do outro lado Que aqui ó Tem outro barco Eles já estão se preparando Pra sair tá Com esse outro barco De novo Então Terminou uma E vai iniciar a outra Não sei se é o mesmo Grupo de pescador Mas É pessoal Isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tentei trazer aí pra vocês Um Conteúdo diferente Eu acredito que a maioria Vai gostar Eu Pelo menos Não vi nenhum vídeo Sobre a pesca da tainha No No youtube Assim filmado com o drone Então Eu acho que Achei que ia ficar legal É isso aí pessoal Encerrando por aqui Lembrando aí Que depois eles vão Separar essas tainhas Dividir entre eles Todo mundo leva Dos pescadores ali Com quantidade igual E É isso aí Vou voltar aqui pessoal Onde eu tô Tô em cima do deck ali É isso aí Terminando o vídeo aí Por hoje É isso Queria pedir aí pessoal Lembrando aí Pra quem ainda não se inscreveu No canal Se inscrever Esquece de deixar o like Também aí pra gente Que é importante Ajuda bastante o canal Compartilha o vídeo aí também Obrigado aí pessoal Por assistir É isso aí Até a próxima Valeu E aí